Agora tá filmando Tá filmando Filmei A gente veio pra Portugal É a nossa primeira vez por aqui Serão, no fim das contas, 17 dias de viagem É um destino que é muito interessante E eu sei que muita gente Quer vir ou já veio pra cá Eu encontrei muitas leitoras Muitas Pelas ruas de Lisboa, principalmente A gente vai ter dois vídeos de Portugal Esse é o primeiro deles Que mostra um pouquinho de como foi A nossa estradia em Lisboa Uma coisa também importante dessas férias É que eu me dei a oportunidade De não fazer nada por obrigação Então geralmente em viagens assim Principalmente quando a gente tá vlogando Eu faço questão de ter uma programação muito intensa Muito legal pra poder mostrar o máximo de coisas Possível pra vocês Acaba que vira uma viagem cansativa Porque a gente faz muita coisa em um dia só E não uma viagem de descanso Que era o objetivo dessa Então nessa viagem inteira A gente ficou tranquilo Por isso a gente acordou meio tarde Pra ir pra Sintra nesse dia Eu nem sei que horas foi Tipo, eu já falei A gente vai acordar e vai pra Sintra Fica 40 minutos de trem de Portugal Então a gente foi até a estação do Rossio Que era bem próxima do apartamento Que a gente alugou em Lisboa Que ficava ali na divisa do Chiado Com o bairro Alto E aí a gente pegou um trem Foi a primeira vez da Bia num trem Foi muito bonitinho Ela curtiu horrores assim A ideia de pegar um trem e tal A gente comprou um café e um leitinho pra ela Então, cara, foi muito divertido assim A viagem até lá Quase perdemos o trem Mas tudo bem, né? Mineiros A gente pegou Cada ticket de trem custou mais ou menos R$2,50 E a gente aproveitou pra comprar o ticket da volta Assim a gente não pega a fila Quando a gente estiver saindo Aqui de Sintra Na hora de voltar pra Lisboa A gente acabou de chegar agora No castelo de Pena Pena ou Penha? Penha Penha E como vocês podem ver Eu estou um pouco ofegante Porque tem, sei lá 100 metros que a gente está subindo uma ladeirinha Que, infelizmente, eu vi a placa ali embaixo Me dizendo que são 525 metros Até a entrada do palácio Gente, credo Que ladeira Enfim Só que pra chegar no início Da ladeira que dá pro castelo Você pega ou um trem Ou um tuk-tuk Ou um táxi Qualquer coisa assim Porque é bem distante Da estação Até aqui Tem a galera dos tours Se você quiser contratar um tour Você pode, obviamente, já sair de Lisboa Com um tour contratado Ou mesmo um tour que saia de carro Ou, enfim De um outro tipo de transporte de Lisboa Mas a gente optou por pegar um ônibus Que é um ônibus Que tem duas linhas Bom, eu não sei quantas linhas tem em Sintra Mas tem duas que são mais interessantes pra quem tá visitando Uma foi a que a gente pegou Que é uma linha que passa pelo Palácio de Pena Pelo Castelo dos Mouros E por mais algum Acho que pelo centro de Sintra E tem a outra que passa pela Quinta da Regaleira E por outros locais de interesse É muito bem organizado Tem Wi-Fi no centro da cidade Tipo, muito fácil de se encontrar E a gente veio encantado assim com a subida É tudo muito bonito As paisagens são lindas A cidade é realmente bem antiga Então as construções são muito interessantes, sabe? E como é um monte de ladeira Você tem vistas lindas da cidade Vamos continuar subindo até chegar ali, ó Que é o castelo Diz que é uma das coisas mais bonitas que tem aqui E foi a primeira coisa que a gente decidiu ver Give me a minute, a hora I'll tell you the time Say you'll come here tomorrow The joys will be mine Heart beat softly The young don't cry Mind's growly I know so we are fine Bom, chegamos aqui em cima E tá bem frio, né? A gente veio visitar no inverno Em Lisboa a gente não sentiu tanto A temperatura mais aqui Como é alto, né? Acho que deu pra sentir bastante Então se você vier em época de frio Acho que vale a pena trazer Um casaco mais quentinho A arquitetura do palácio é bem interessante, assim Porque ele parece um pouco um palácio Meio de desenho, sabe? Até porque ele é colorido, assim Ele não é tão antigo assim É de 1910 a construção Mas é muito legal, assim Principalmente pra quem gosta de um pouquinho de história Porque você também pode visitar Além, né? Tipo, do palácio Você pode visitar os interiores E os jardins E, gente, é muito bonito E o interior do palácio é bem legal Não pode filmar Mas mostram os quartos como eram, sabe? Tem uma sala de jantar montada Que é linda Enfim Quando você for comprar o seu ingresso Tem que prestar atenção nisso Porque pra entrar na parte interna Você também precisa de um ingresso específico É muito interessante É muito legal Pra mim, realmente, é um... Sei lá, eu não fui em muitos Mas eu fiquei muito satisfeita de ter ido nele E como ele é o cartão postal da cidade Eu acho que se você tá indo pra Sintra Tem que ir lá Depois do palácio de pena A gente tá entrando agora no castelo dos mouros A gente desceu a pé na estradinha que dá aqui Quer dizer, quase todos nós, né? A Bibi desceu ali no colinho do papai E... Ele é um pouco diferente Ele parece mais um castelo Sei lá, que a gente desenhava na escola O palácio é mais colorido Ele já tem uma cara de castelo mesmo E tá uma luz tão bonita, gente De fim de tarde Olha que linda a luz É lindo mesmo Bom, daí a gente comprou os ingressos Quanto custou? Oito euros Oito euros cada adulto Criança abaixo de cinco anos não paga E aí estamos caminhando até lá E as princesas moravam nos castelos? Gente, tem, sei lá, dez minutos que a gente entrou aqui no castelo dos mouros Spoiler Mais legal do que o outro Parece um castelo de verdade O outro parece, sei lá, um... Não é que não parece um castelo Mas o outro é mais enfeitadão, sabe? Esse daqui parece um de história mesmo Parece que aconteceram guerras aqui em volta Né? Eu sei que é uma grande besteira esse que eu tô falando Obviamente os dois têm a sua história Mas o castelo dos mouros é muito antigo, sabe? É umas coisas feontais, sei lá Muito legal Isso aqui é tipo medieval, de verdade É, inclusive é mesmo, né? Bom, não sei se é mesmo Mas ele é do século X Ele é realmente antigo O outro é bem mais recente Muito legal Depois disso a gente pegou o nosso onibuzinho Fomos pra estação de trem E voltamos pra Lisboa Chegamos em casa Gente, a gente pegou o trem errado Quando começou a demorar demais A gente falou A gente acha que tá indo pro lugar errado A gente foi, tipo O trem que a gente tinha que pegar Ele tinha que fazer meio que um desvio Pra ir pra estação do Rossi Porque onde foi a gente pegou Mas ele seguiu em frente Então a gente tava indo meio que pra um subúrbio, assim Então a gente percebeu Pegou um táxi e chegamos Acabou que a gente visitou dois castelos O que eu achei muito bom Eu já com criança também Eu tenho um pouco de flexibilidade quanto a isso Assim, eu sei que muita gente faz Bate e volta em Sintra E conhece, sei lá Quatro castelos e tal E até acho que dá pra fazer isso Se você se programar Sair cedo E, né Manter o passo apertado lá E aí agora a gente tá aqui A gente alugou um apartamento Que eu acho que é uma ótima opção Quando a gente tá com criança Porque pode cozinhar e tal E é justamente o que a gente vai fazer agora Nós vamos fazer o nosso jantar Gente, eu vou mostrar as coisas que a gente comprou ontem A gente achou um supermercado super legal Olha isso, gente Tinha um kit Olha que fofo Já pra fazer A guacamole, ó Vem dois abacatinhos Limão, tomate Eu achei show A gente podia importar isso A gente vai fazer meio que uma vibe mexicana Então a gente vai fazer guacamole Compramos alface Vou até tirar da geladeira Porque tá tão gelado Compramos alface Pra fazer tipo uma tortilha, sabe? E aí, ó A gente comprou Tinha uma parte toda mexicana no supermercado Aí a gente comprou tortilha Temperinho pra guacamole Isso aqui porque eu comprei carne Porque a gente vai fazer farrita Um milhinho até pra vir a comer junto Que é gostoso Gente, olha isso Nunca vi isso pra comprar em casa Mas eu queria muito Vocês me contam É tipo, é um coentro Mas é como se ele fosse um orégano, sabe? É a folhinha aqui Não é em pó Eu nunca vi assim pra vender Eu gosto muito de coentro A gente comprou Compramos também páprica Que eu acho que é um tempero Muito marcante pra mim, né? Comida mexicana E esses feijões Então vamos fazer uma noite mexicana Aqui em casa mesmo Ó, gente Ficou pronto Tem guacamole Tem alface pra colocar na farrita Tem feijão Que a bebida vai provar agora com Com a tortilha Aqui tem uma carninha com molho de farrita E aqui a gente já esquentou o Como é que chama isso mesmo? Tortilha Eu falei tortilha do outro negócio Não chama tortilha É, esse aqui não é tortilha Esse aqui é o que? Nachos E aqui tem um sour creamzinho E esse é o nosso jantar Bom dia, gente Estamos agora no nosso último dia Aqui em Lisboa Amanhã a gente pega um carro Vai passear pelo interior Então hoje a gente vai fazer algumas coisas Que a gente queria muito fazer E não fez até hoje Como, por exemplo Andar No bondinho Eu fiquei Dei essa pausa Porque eu queria não lembrar Como é que eles chamam aqui Eu acho que é elétrico Tem uma rota Que todo mundo indica Pra quem é turista fazer Que é o bondinho Número 28 Que passa por vários Dos bairros mais tradicionais Então é essa que a gente vai fazer Mas antes A gente vai passear um pouco na rua A gente precisa comprar Um chip de internet Eu trouxe um do Brasil Que eu esqueci De habilitar E depois a gente vai almoçar Em um dos restaurantes mais famosos daqui Que é o Cantinho do Avilês Que eu não sei se é Avilês Ou é Avilês Na verdade Eu vou descobrir daqui a pouco Que é um chefe super renomado Tem vários restaurantes E a gente ainda não comeu por lá Então vamos também E vamos levar vocês com a gente Eu vou só mostrar Opa Chegou uma pessoa aqui Peraí Bom Agora sim A gente tá saindo Vem o pessoal aqui Pra tentar resolver um problema na internet A gente tá num Airbnb Inclusive Tá muito avançado Mas eu queria só dar uma mostradinha Rapidinho Porque ela também tem Ele é muito, muito bonito E eu preciso mostrar pra vocês também As escadas daqui Que são tensas Mas olha só que legal Olha a janela A gente tá num bairro Que chama Bairro Alto É um bairro que parece Que é super histórico Só que a gente tá bem no limite Dele concheado Então é bem legal Porque pra cá É o bairro antigo Tá vendo? Que são ruas Que inclusive tem circulação Restreita de carros E pra cá Ali ó Já é uma rua principal Que a gente chega No chiado Oi filha Ó Essa é a sala É bem espaçosa Ali tem uma mesa de jantar Que amor? Você tá mostrando pra tá vendo? Ó Tá muito mais organizado Do que tava um segundo atrás Quando o cara da Airbnb Chegou aqui Fiquei com uma certa vergonha Mas tudo bem Aí aqui é a cozinha Tá vendo? Que é uma cozinha americana Essa janelinha aqui Ela fecha Achei muito legal Esse esquema Que é tipo um Como é que chama isso? Sei lá Essa divisória de vidro Sabe? Ela é toda uma gaiola de vidro Nossa Achei tipo bonito E legal Poder fechar também Às vezes quando tá fazendo Uma coisa que né Dá muito cheiro Você fecha Aí pra entrar na cozinha Também tem uma porta aqui Tá vendo? Que se você quiser Você fica fechado Aí na galinha de vidro A cozinha Ela é bem pequena Mas ela é muito funcional Tudo isso daqui é armário Aqui é geladeira Freezer E aqui microondas e forno O fogão É... O... Como é que chama isso? A coifa Aqui é uma máquina de lavar louça Que está sendo utilizada Nesse momento Uma baguncinha A gente cozinhou bastante aqui E aí aqui é o lixo Aqui é a máquina de lavar roupa Aqui é um armário Que a gente tá usando Ó Pra pendurar casaco Essas coisas Tá vendo? Ele fica logo do lado Da porta de saída Aí aqui A gente tem dois quartos Ó Esse O outro tá bem escuro Mas enfim Aqui dois quartos Com cama de casal E aqui é o banheiro Que é a pior parte Desse Airbnb pra mim Assim É muito pequenininho O box Mas tudo bem gente Assim Em geral a gente gostou muito Desse apartamento Assim Achei muito bonito Assim Moderno Funcional E a localização dele É muito boa também Gente Olha a escada Gente Ela é muito Muito íngreme Pra chegar aqui com a mala Foi um rolê Até porque São três andares Leonardo fez a ginástica Que tá valendo Por todos os passeios de nata Que a gente já comeu Né amor? Aliás Essas escadas É uma bênção Por quê? Por isso? É uma bênção E um estresse Porque a bíbia na escada A gente ficou bem estressado Mas tudo bem né Aí todo dia pra sair A gente geralmente desce aqui Então tem carro nessa rua Eles tem Não sei se ali na frente Eu mostro pra vocês Tem entrada controlada Porque é uma região histórica Não cabe o carro de todo mundo Então Eles não deixam entrar É só residente Comerciante É pra descarregar Mercadoria Essas coisas assim Sabe? Aqui tá vendo Na entrada tem isso daqui E aí só quem tem um passe Pode entrar O Aveleza é um dos chefes Mais famosos Assim De Portugal É um cara que tem Sela Michelin E que tem vários restaurantes O Cantinho é um deles E eu confesso que achei Esse nome muito bonitinho Assim Era bem perto de onde A gente tava hospedado também Obviamente Távamos muito curiosos Pra comer pratos Tipicamente portugueses Bom gente Chegamos aqui no restaurante E já fiquei muito feliz Porque olha Recebem bem crianças Tem desenho Tem uma caixinha Cadê a caixinha? Filha de lápis Olha que legal Cachona de lápis Fiquei muito feliz E aí aqui ó Temos o cardápio Aqui tem os mais pedidos Ó Chegou nosso covér Tem uma cestinha de pães Isso aqui é manteiga trufada Pasta de tomate E azeitonas Estão com uma cara bem boa Essas azeitonas Eu estou mais curiosa Com a manteiga trufada Você pegou um pão Sem nada? Você começou a filmar Falei que ia esperar Ah entendi Desculpa Você não quis atrapalhar O amor Obrigada O vlog te agradece Tá gostoso Sozinho Ó Chegou a nossa entrada Que são dois ovos Como chama o ovo? Ovo perfeito Não Não chama o ovo perfeito A gente já comeu parecido Em outros lugares Que tem esse nome Bom Mas são ovos Tocinho E pão frito A ideia é misturar Fazer uma grande Eu ia falar meleca Desculpa Uma mistureba Isso Bem melhor E comer A gente já tem um pãozinho ali do covér O cheiro está bem bom Bom gente Chegaram as pratos principais Eu pedi o porco alentejano Então aqui tem o porco Gente o cheiro Vocês não estão entendendo O tanto que é bom Aí aqui é farofa Achei pouca farofa Mas tudo bem né É um feijão E batata frita Batatas são minhas As batatas são minhas querido São suas? São Ai o Leonardo Tentando roubar a minha batata Batatas são suas amor São minhas Mostra o seu prato Batatas são minhas no bacalhau Combina mas é minha Gente O feijão Era maravilhoso Aliás Eu quero saber Você Meu seguidor português Qual o segredo do feijão português Porque eu vou te falar Que todo feijão que eu como aqui É tipo assim Gente O que fizeram É cremoso Nossa Minha boca Fica aguada Só de lembrar É muito maravilhoso Eu achei que as batatas São minhas Mas isso é uma Lascas de bacalhau Com couve Eu acho que é a mesma farofinha De pão E azeitonas explosivas Você sabe o que são Azeitonas explosivas? É aquelas que eles fazem Um liquidozinho louco Assim Que não é uma azeitona de verdade É sim Nossa Fiquei curiosa agora Ah você não sabia E eu sabia Você andou pesquisando Porque eu sei cozinhar Leonardo quer me obrigar A comer o negócio dele Porquekh Ele falou que eu preciso provar Ai eu esqueço T幟 Pega E azeitona explodida Mas ela não explodiu, tá tudo bem? Ela caiu na vida Então, ó É uma garfada perfeita, né? Um monte de bacalhau e a azeitona vai explodir Dependendo também do seu prato, né? Mas é incrível Nossa, que surreal Que bacalhau bom Assim Vamos falar a fé, tem que ser, né? Agora uma coisa que eu queria mostrar Que eu achei muito interessante Que é um restaurante que não é barato Mas eles tem isso daqui, ó Volta pra duas pessoas no almoço ou jantar por 80 euros Aí inclui coveta, entrada, prato principal Sobremesa e uma bebida Inclusive, ou um copo de vinho ou cerveja Água e café Eu achei muito interessante Pra quem quiser conhecer E pagar um pouco menos Porque realmente fica mais barato Só que tem que avisar com antecedência de 48 horas Nesses telefones Nós não fizemos isso Mas fica a dica pra quem quiser Vir a Portugal e conhecer Esse restaurante que é bem famoso Que eu achei muito justo, assim Não que seja barato Mas é bem justo Chegou a sobremesa que o Leonardo pediu A contragosto de minha pessoa Ele pediu a sobremesa de avelã Olha a cara de sádico dele De quem sabe que eu falei que eu não ia comer doce E pediu a sobremesa que eu mais queria do cardápio Isso é uma sacana Explica qual o truque da sobremesa O truque da sobremesa, querida audiência Que o Leonardo vai demonstrar Porque eu não vou comer Olha a cara dele Olha que sacana A garçalete explica quando ela atrasa Ela pergunta Vocês já comeram essa sobremesa antes? Não Então o truque É enfiar a colher bem lá no fundo Pra pegar todas as camadas de uma vez Porque são muitas camadas diferentes E o segredo pra ficar gostoso é esse Primeiro é bem boninho, viu? Acho que nem é tão... Nossa, que cara Boa pontinha Você tá rindo porque é ruim, né? Não É horrível, né? Horrível Horrível Nossa, detestão Que sacana Muito bem, gente Chegou a nossa conta Ó, o valor total é 96 euros Pra você ver como é que vale a... Caiu alguma coisa Eu era pra vocês ver como é que vale a pena Aquele menu que eu falei, né? Ficaria em 80 euros A gente pediu uma garrafa de vinho Seriam duas taças E teria mais uma sobremesa E mais uma entrada Que a gente pediu uma salva E até a próxima... Muito bem, viemos até o ponto final do Eléctrico 28. Tá arrumado? Sim. Sim. A gente vai andar de bonde. Vai? E aí, gente, tô bem curiosa. Diz que a Rota é linda. E o bonde, eu não sei se ele é exatamente antigo, mas ele parece ser antigo. Ele é todo de madeira. É uma graça. O legal de pegar o elétrico é, primeiro, o interior dele, gente, é... Muito legal! É muito antiguinho mesmo, assim. Parece que eles nunca reformaram, sabe? É lindo, é uma graça. Eu me senti meio que fazendo uma viagem no tempo. Fora que daí, quando você começa a subir aquelas ladeironas, né? Então, quando ele começa a subir aquelas ladeiras antigas, com aquelas casas super antigas e aqueles azulejinhos... Ai, gente, é lindo, 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 lindo. Eu recomendo super, assim. É super uma coisa muito turística, mas façam. É muito legal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da nossa viagem a Portugal. A gente vai ter um outro vlog mostrando um pouquinho de Porto, que é onde eu estou agora. Vamos começar a fazer um vlog agora, mostrando tudo o que a gente vai fazer por lá. Então, se inscreva aqui no canal. Já compartilhe com aquela sua amiga que está de viagem planejada aqui para Portugal. E vai ter post super completo lá no blog, sim, no chatadegalocha.com, com todo o nosso roteiro, fotos, tudo que a gente fez por aqui e vários IGTVs especiais. Então, me segue lá no Instagram também, arroba chatadegalocha. Um beijo e até a próxima.